Olá, tudo bem? Sabia que agora você pode fazer o seu mapa astral? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nessa imagem aí, o link do mapa astral, você vai entrar lá, vai fazer o seu pagamento e nós entraremos em contato com você para você estar criando o seu mapa astral e saber tudo da sua vida, todas as informações, passado, presente, futuro e até mesmo vidas passadas. Clica aí e vem fazer o seu mapa. Carlinhos Vidente desabafa sobre o seu acerto, a vitória do ex-presidente Lula, que o Vidente já vinha falando aí há mais de dois anos o que aconteceria. Ele desabafou sobre muitas pessoas que duvidaram e falou como será aí um pouco do governo Lula e até mesmo se candidatou a um possível cargo para ajudar no combate à fome. Eu peço que vocês assistam até o final, prestem muita atenção e roda esse vídeo. Amigo, minhas amigas, quem fala para vocês é o homem da melhor pesquisa no Brasil. Bom, eu sou melhor do que qualquer pesquisa no Brasil. Vocês lembram? Agora é hora de vocês compartilhar tudo meu, por gentileza. Atenção, povo brasileiro. Atenção, você do Brasil. Atenção, quem fala aqui é o melhor vidente do Brasil. Tá? O melhor vidente do Brasil, quem está falando aqui agora, tá? Só para vocês entenderem. Esse é o melhor vidente do Brasil. Esse é o melhor, a melhor pesquisa que tem no Brasil. Melhor do que a Datafolha, melhor do que a IPEC, melhor do que tudo. Todo mundo lembra que eu disse que... Eu disse que o Lula ganhava a eleição por uma margem de voto bem pequenininha, mas venceria a eleição. Tá? Eu disse para vocês que só sei fazer previsões. Eu só sei fazer previsões. Tá? Tive no programa do Ratinho. Agora espero que ele me chame para me abrir a urna, né? É, porque na verdade ele me chamou lá para poder fazer a previsão da eleição. E aí no finalzinho, eu acho que ele sabia de quem eu ia falar que ia ganhar a eleição. Aí o nosso querido Ratinho pegou e falou, não Carlinho, vamos fazer aqui, vamos abrir no dia 30. Então eu estou aqui, seu Ratinho. É o Carlinhos Vidente, o mestre que está no seu programa, no Arena SBT. Lembra que o senhor me chamou lá no seu programa, do SBT? Tá? Vocês lembram que eu fui chamado no Arena SBT? Falei lá com, antes de começar o programa do Arena, me pediu, Priscila, ô Coruja, está aqui. A Coruja está aqui. A Coruja vem na outra, lá do outro lado. A Priscila, para quem não sabe, é uma amiga que eu tenho lá em João Molevade. Então presta atenção, gente. Eu estive lá no programa do Arena SBT. Aquele lindo jogador maravilhoso que jogou no Corinthians. Emerson Sheik, ele mais o grupo de pagode. Ninguém quiseram acreditar. Quando eu falei para eles antes de abrir o programa, quem ganharia as eleições? Ele falou, você está ficando doido. O Emerson Sheik disse isso. Você está ficando doido. Você já está errando antes de entrar no programa. Eu falei, beleza. Tanto que quando entrei no programa, abriu o programa e ele já vai falando. Ele já errou antes de entrar no programa. Era isso que eu tinha falado para ele. Que o Bolsonaro não ganhava a eleição. O Lula ganhava a eleição com uma margem muito pequena. E eu quero lembrar vocês que estão na minha página, que são bolsonaristas. Eu quero lembrar minha filha. Eu tenho uma filha que é religiosa. Eu amo muito a minha filha. É a terceira filha de 14. A Milena. Ela disse, mesmo sabendo que o pai dela vive de previsões, vive de campanha. Mas eu tinha que respeitar o direito dela. Dela e do marido. Do Gerro, que é o Renato. Mais o Jackson. E ela pegou e disse, olha, eu sou cristão. Aí eu fiquei muito triste, sabe? Porque minha filha quer dizer que eu não era cristão. Quem vota no Lula não era cristão, como muitos deles disseram aí. Então tá aí, minha filha. O meu Deus é esse que você tá vendo. Esse é o Deus da verdade. Tá? Lembra da Copa de 2014, quando o Papa disse que quem ganhava era a Argentina? Você lembra, minha filha? Você lembra? E ele falou que tinha conversado com Deus. Eu disse pra ele que o Deus dele não era o meu. Porque aí eu via que quem ganhava era a Alemanha e que o Brasil tomava uma goleada e vinha embora. Lembra disso? Então hoje eu estou dando um recado pra minha filha Milena e meu genro Jacos, pro Renato. Tá bom? Pra mostrar pra eles. Esse é o Deus do Vidente Carlinhos. Um homem pobre, que não é rico porque não usa de dinheiro pra poder ficar rico nas costas de ninguém, mas ajudar as pessoas que mais precisa. Esse é o meu trabalho. E assim será a Copa do Mundo agora que vem agora. Aguardo que eu tô falando pra vocês. Assim será a Copa do Mundo. Fiasco da Copa. Neymar. Neymar vai ser o fiasco da Copa do Mundo. Escuta o que eu tô dizendo pra vocês. Dez dias antes da Copa do Mundo eu vou fazer a previsão do time que vai ganhar a Copa do Mundo. Falei do Flamengo, que o Flamengo seria campeão em cima do Corinthians, que o Flamengo seria campeão em cima do Atlético. Ninguém quis acreditar. Está aí. Isso é ser vidente. Tenho erros? Claro que eu tenho erros. Porque às vezes você vai numa rádio fazer uma previsão, ou numa televisão fazer previsões. Você pode assistir lá o que aconteceu no Arena SBT. Ou vocês viram lá os caras dando cacetada em cima da mesa. Dando tapa na mesa. Não sei se aquilo era pra mostrar pra mim um meio de desequilíbrio. Não sei qual era. Ou se o programa deles é daquele jeito mesmo. Dá uma olhadinha lá pra você ver. E se você não tiver uma concentração legal, você acaba passando vergonha. Tá? Você acaba passando vergonha. Tá entendendo? Então é assim. Tem alguns programas que você vai que eles não querem aceitar. Que nem lá no programa do Ratinho. Quando eu coloquei o X lá, que eu coloquei o X, que era o Lula, que seria o presidente da república, gente do céu, apavorou, tadinha. Antes de colocar, tava dando um sorriso, tava cara desse lado assim. Meu Deus do céu. Viu Coruja? Viu Corujinha? Viu Priscila? Aí apavorou, deu aquele sorriso achando que eu ia colocar Bolsonaro. Eu fui lá e risquei Lula. O pessoal perdeu até o rumo de fazer o programa do Ratinho. Porque lá o pessoal, todo mundo é presidente Bolsonaro. Então eu quero lembrar você que é bolsonarista, que eu quando venho na tela falar quem ganha eleição, ou falar de um futebol, ou fazer uma previsão, ali é o meu trabalho. Não é que eu tô puxando o saco, que eu sou esquerdista, que eu sou língua preta, que eu sou não sei o quê. O pessoal mete a boca na gente com gosto, xingando de sem vergonha, vagabundo, charlatão. Tá aí pra vocês verem. Agora escreve embaixo aí, ó. Ô, charlatão, mentiroso, escreve aí. Agora é hora de você escrever. Tá entendendo? É isso que eu falo com vocês. Eu só faço previsão. Como um pedreiro, como um médico, como um sindicalista. Ele puxa pelo seu trabalho. Mesmo sofrendo igual eu sofri com a vitória. Com a vitória do Flamengo, eu fiz as previsões. O Corinthians não ganha a Copa, não ganharia, quem ganharia era o Flamengo. E eu sou corintiano, doído. Mas eu tinha que falar, porque eu via isso. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Eu sou uma pessoa, eu sou vidente. Então eu trabalho, esse é o meu trabalho. Então eu só passei pra avisar vocês. Quem quiser me seguir, tá aí, ó. SOS, underline Carlinhos Oficial, Carlinhos Vidente. Você, com uma consulta, você vai ficar sabendo tudo. Sabendo da sua vida amorosa, financeira, profissional, negócio. Por que que seus negócios não andam? Por que que você tá fechando sua empresa, seu comércio e não sai do lugar? Então isso é ser vidente. Tá bom? Muito obrigado. Agora aqueles que erraram, por favor. Aparece na tela você que falou que o Bolsonaro ia ser, tá? Atenção você que aí, ôi. Ei, você que é vidente. Faz um favor pra mim. Que foi na tela. Ó, Bolsonaro, rasgou o saco, meteu o pau em mim. Que eu era isso, que eu era aquilo. Agora aparece aí pra falar por que que errou. Tá bom? Eu cravei. A eleição ia ser desse jeito. Vou atingir. Desse jeito assim, a distância. Tá? E tá o Lula ganhou a eleição. Agora, povo do Nordeste, povo de Minas Gerais. Agora vocês terão comida na mesa. Tá bom? Comida na mesa. Agora vocês terão trabalho. Agora vocês vão ter emprego. Agora vocês vão ter amor. Tá bom? E vamos lutar juntos, tá? Pretendo comparecer lá em Brasília. Eu pretendo comparecer em Brasília. Espero que eu seja bem recebido lá pelo pessoal do Lula. Tá? Pra mim pedir apoio pra aquelas pessoas mais pobres. Pedir ajuda pra minha ONG. Pra que eu possa levar comida no Brasil inteiro. No Paraná inteiro. Servir mais as pessoas. Tá? Quem sabe, talvez, ele me dê até um cargo pra que eu possa fazer mais pelo povo brasileiro. Pra esse pessoal mais pobre. Quem sabe? E eu acredito nisso. Então eu amo vocês. Muito obrigado pelo carinho. A você que me xingou o tempo todo. Muito obrigado. Que Nossa Senhora da Aparecida no Minas. Agora eu queria ver a torcida do Flamengo. No próximo jogo do Flamengo, tá lá com a plaquinha minha. Carlinhos Vidente. Ou Vidente Carlinhos. Atenção a você que é flamenguista no Rio. Eu queria muito. Quando a Globo mostrar lá, tá lá com vocês com a plaquinha minha. Carlinhos Vidente comemorando. E mostrando meu nome lá. Eu vou ficar muito feliz. Fiquem com Deus. Bom amigos, deixe a opinião de vocês aí embaixo nos comentários. Deixe o like. Inscreva-se nesse canal. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Um abraço. E até a próxima. Tchau.